Que tal fazer lasanha na frigideira e nunca mais fazer lasanha no forno? Além de economizar o gás, é super prático e rápida! Então, sem muito papo, vamos à receita! No triturador, adicione 3 tomates cortados, 1 cebola cortada e 2 dentes de alho, 1 pitada de sal, pimenta calabresa, 1 colher cheia de açúcar E agora, vamos bater muito bem! Quem não tem triturador, pode bater no liquidificador! Na panela, adicione azeite, manjericão para dar um sabor especial, Dê uma fritada E depois, adicione o molho que acabamos de bater Vocês vão ver como é rápida essa receita e fácil! Em seguida, adicione molho shoyu, ketchup, lembrando que pode colocar o tanto que quiser os ingredientes! Deixe cozinhar até levantar fervura! Em uma outra frigideira, adicione azeite, 350 gramas de carne moída, deixe cozinhando, mas mexendo para não queimar a carne moída! Agora, vamos temperar com cebola, alho e salsa, o temperinho, uma pitada de sal, mix de pimenta ou pimenta do reino, se quiser temperar antes a carne moída, fique à vontade, é opcional! Coentro, para quem gosta! Ervilha natural E vamos adicionar o molho Misture E agora, coloque meia xícara de água Deixe cozinhando Feito isso, pegue 10 folhas de lasanha A massa pode comprar pré-cozida também se quiser Quebre em 4 partes e adicione no molho Já fizeram lasanha assim? Escrevam sim ou não! E deixe a sua cidade ou estado Para que eu possa te agradecer Por estar aqui no Baú das Dicas E já aperte o botão compartilhar Para que outras pessoas possam ver esta receita também Dando continuidade, deixe cozinhando Por aproximadamente 3 minutos Acrescente água, se necessário E deixe cozinhando por completo Em seguida, adicione presunto Tanto que quiser Aqui está picado Azeitona Mozzarella Orégano Para dar um toque final na receita E deixe cozinhando até gratinar Prontinho Aí está a lasanha na frigideira Uma delícia Super prática E uma economia E tanto para o seu gás Se você gostou desta receita Escreva aqui embaixo Gostei E sigam as nossas redes sociais Você que não segue ainda Aproveita Instagram Arroba Oficial Baú das Dicas O nosso Facebook Youtube O Tik Tok É Baú das Dicas Vou deixar esta receita na descrição E um grande beijo para vocês Até mais Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON